Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas videoaulas. Espero que todos estejam com o material em mãos e vamos acompanhar o conteúdo. Bem, nós estamos hoje dando continuidade à abordagem sobre os aspectos humanos do continente africano. Como a gente na aula passada, iniciamos a falar desse conteúdo depois da correção das atividades. A gente trouxe informações a respeito das características dessa população. Com isso, nós temos ali uma base de uma população total em torno de 1,2 bilhões de habitantes no continente africano. Sendo assim, a África é considerada o segundo continente mais populoso do planeta perdendo apenas do continente asiático. Beleza? Lá embaixo, aqui, nesta tabela, nós temos o quê? Nós temos informações referentes aos 10 países mais populosos do continente. Daí nós temos Nigéria, Etiópia, Egito, entre outros países que estão ali entre os 10 mais populosos do continente africano. Beleza? É importante ressaltar a alta do crescimento populacional nesses países. Queria que vocês refletissem um pouco o que é que leva uma população a aumentar. São fatores específicos, como o grau de escolaridade, que vai influenciar demais, assim como a religião natalista, que incentiva o crescimento populacional desses países. Vamos passar, vamos para a próxima página e nós vamos ver um pouco sobre a distribuição da população no continente. Neste mapa, é importante que você perceba que quanto mais escuro, maior a concentração populacional. Logo, nós temos essas regiões aqui, em vermelho, certo? Em destaque, que tem as maiores concentrações populacionais do continente. Logo, também a gente percebe que há uma distribuição irregular. Perceba também que nas áreas de deserto, logicamente, são as áreas que têm a menor concentração populacional. Beleza? Assim, a população urbana e a população rural, chegando já na próxima página, na página 219, nós vamos perceber um diferencial no continente africano. Que diferencial é esse? A África, ela corre, vamos dizer, no sentido contrário da maioria dos continentes, dos outros continentes. onde na América, na Europa, nós temos uma população predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dessa população vivendo em áreas urbanas, em grandes cidades. Na África, nós temos ainda, certo? Ali uma grande população vivendo em áreas urbanas. A África, então, é o continente com o menor percentual de população urbana do mundo. Beleza? Reparem aí, ó. Dentre as três maiores economias do continente, apenas a África do Sul e a Nigéria têm a população urbana maior do que a rural. O Egito, né, já conta com a população urbana apenas de 42%, sendo 58% vivendo ainda em áreas rurais. Lógico que também faz a gente pensar, né, o porquê de não ter tido essa substituição ainda, por conta dos critérios, né, humanos, né, as dificuldades existentes, certo? Uma má industrialização, né, falta de investimentos. Então, com isso, a população, ela reside predominantemente ainda em áreas rurais, praticando até mesmo a agricultura de subsistência, né, que é aquela voltada para o próprio consumo. Falando um pouquinho sobre o crescimento vegetativo, certo? Espero-se que vocês entendam já, né, a definição de crescimento vegetativo, né, que diz respeito entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Ou seja, é um... Como é que a gente pode falar? Um cálculo matemático, certo? Que vai dar a diferença entre os números de nascidos de uma região comparado aos números de óbitos. Então, nós temos um crescimento vegetativo quando a taxa de nascimento supera a taxa de óbitos. E assim, também, nós podemos citar o crescimento negativo quando acontece o contrário, beleza? Então, já citado anteriormente, os países africanos apresentam um grande crescimento populacional, que está impulsionado por esse crescimento vegetativo, certo? Pois, na África subsaariana, registram grandes taxas de natalidade e de mortalidade também. Já na África do Norte, ambas as taxas já diminuíram, apesar de não serem ainda tão baixas. Significa que a África ainda está passando por um processo de transição demográfica, certo? E a transição demográfica é um processo de modificação das taxas de crescimento vegetativo. A gente pode perceber que há uma explosão de natalidade, certo? Só que com o passar do tempo, né? Técnicas empregadas, o que é que deve acontecer? Uma diminuição das taxas de natalidade. E com essas técnicas também, né? Melhoramento dos meios de saúde, a mortalidade também vem diminuindo. Então, essa é a transição que nós estamos falando. Essa mudança, essa alteração, certo? Ali no processo dessas taxas de crescimento vegetativo. Um aumento ou diminuição do número de nascidos, ou aumento ou diminuição do número de mortos, certo? Então, nenhum país africano concluiu a transição demográfica ainda, viu gente? Vale lembrar isso. Quando a gente for estudar a Europa, lá na frente, nós vamos ver que é um continente que já passou por esse processo de transição. Nós podemos dizer que a África ainda está nesse processo descontrolado, né? Esse processo inicia-se, mas ainda não chegou ao fim. Beleza? Aqui nós temos a imagem, né? De uma família tradicional, né? Africana, onde é que nós vamos perceber, certo? O número de filhos. Nós temos aí seis filhos para uma mãe. É uma coisa que a gente já não vê mais de forma tão comum aqui na nossa realidade. Aqui, né? As taxas de fecundidade vêm diminuindo bastante e a gente vai ter ali algo em torno de 1,8, 2, alguma coisa. Filhos por casal, por família. Chamando a atenção de vocês para a estrutura da população e o IDH do continente. A estrutura da população pode ser entendida a partir da análise dessa pirâmide que nós conhecemos como pirâmide etária. Vocês já viram anteriormente que quanto mais o formato triangular aparece, certo? Na pirâmide etária, nós sabemos que está sendo apresentado dados de um país subdesenvolvido. No caso, essa é a pirâmide etária da África de 2017, certo? De um lado, apresenta dados referentes à população masculina e de outro, do outro lado, a feminina. O que a gente pode perceber de forma bem grosseira, analisando de forma bem, né? Sem se aprofundar que nós temos uma alta taxa de natalidade, pois a base da pirâmide é extremamente larga e, ao mesmo tempo, nós temos uma pequena expectativa de vida. A população vive ali, certo? Não chega a viver tanto quanto países desenvolvidos, né? Quanto no Canadá, no Japão, certo? Então, a expectativa de vida é baixa e apresenta, certo? Uma base larga, ou seja, altas taxas de natalidade. Tá bom? Então, passando um pouquinho, eu queria mostrar para vocês a imagem desse senhor, né? De um senhor aqui na página 221. Beleza? Um senhor idoso. Aí vale a pergunta, né? É difícil ter, certo? Pessoas chegando até os 70, 80 anos de vida nos países do continente africano. E a reflexão que vale é o motivo. Por que que não chega? Pense aí um pouquinho. Por que que existem baixas expectativas de vida no continente africano? Bem, né? A resposta é bem simples, certo? Devido aos problemas sociais, né? As dificuldades financeiras, agravamentos, né? Em relação à saúde, falta de alimentos. Então, tudo isso faz com que o reflexo seja uma baixa expectativa de vida. E imagens como essa desse senhor sejam bem difíceis. Ok? Assim, vale lembrar também que há uma diferença em relação à expectativa de vida no norte do continente africano e no sul, na conhecida África subsaariana. No norte, os indicadores sociais são melhores. Assim, a expectativa de vida lá, certo? Gira um pouco acima dos 70 anos. Bem parecida com a nossa aqui no Brasil. Já na parte de baixo, abaixo do deserto saado, nós temos expectativas de vida bem menores. Beleza? passando um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre desemprego e informalidade. Bem, se a gente apresenta um continente com graves problemas sociais, o desemprego é um destes tópicos a serem abordados, né? O perfil demográfico dos países africanos, certo? Oferece um grande desafio, beleza? Pois há cada vez mais pessoas procurando emprego. A população, certo? Vamos dizer, a população economicamente ativa, ela vem aumentando e, ao mesmo tempo, a quantidade de empregos disponíveis também não aumenta, certo? Que vai levar um déficit nessa procura. Então, o que vem aumentando, né? Empregos denominados informais, pessoas que trabalham por conta própria, vendendo, né? Pipoca, águas no sinal, lanches na beira de estrada. Então, vem crescendo a questão da informalidade, certo? Por conta da ainda pequena geração de emprego no continente africano. Outros problemas sociais que serve que é destaque são a fome, a saúde, né? e o DH. Vamos parar um pouquinho da fome, né? A fome, intimamente ligada ao problema relacionado com a pobreza, certo? Segundo a ONU, para alimentação e agricultura, a FAO, 20,4% da população da África vive em subnutrição, ou seja, vive ali em estágios gritantes, certo? Em relação a essa problemática. Assim, certo? No mundo, a região que apresenta mais insegurança alimentar é essa região da África subsaariana. A fome, a desnutrição, a insegurança alimentar são problemas crônicos na África, certo? Sobretudo, como eu disse anteriormente, na parte mais difícil de se viver que a África subsaariana, certo? Nós temos alguns fatores em que agravam essa situação. Que fatores são esses, professor? Está aqui, bem disponível no livro de vocês, as secas, certo? A variabilidade sazonal, início tardio da estação chuvosa, certo? Entre outros fatores. E aqui do lado, nós temos os países afetados que também, né, ainda podem contar com os conflitos internos, que ainda não dão sossego, certo? A estes países tão assolados ao problema da fome, ainda tem que passar pelas questões de conflitos internos, né? Um outro ponto a ser destacado é a questão da saúde, né? O quadro de pobreza contribui para a existência de graves problemas de saúde na África subsaariana. Segundo o Programa das Nações Unidas, de Combate à AIDS, das 36,7 milhões de pessoas que vivem com AIDS no mundo, 25,5 milhões vivem na África subsaariana. Percebam aí que a África subsaariana apresenta um grande percentual de pessoas que estão, que são portadoras do vírus HIV, certo? Então, é desanimador pensar nesta situação. O que faz com que essa população tenha esse número assustador? Será que eles biologicamente são propícios? Acredito que não, né? O problema aí está na questão da educação, né? Da quantidade de informações que eles têm, certo? E assim eles não conseguem evitar, certo? Passar, contaminar outras pessoas. A questão do IDH, como vocês já sabem, desenvolvimento humano, certo? Onde os países da África apresentam ainda indicadores muito baixos. Reparem aí, apenas Seychelles é considerado um IDH muito alto e está apenas na 72ª posição. Agora, lá embaixo, do IDH baixo, nós temos Camarões, Comores, perdão, Ruanda, Nigéria, entre outros. Beleza? Então, o IDH nós vamos passar rapidinho, porque vocês já, né? Já estão acostumados a discutir sobre isto. Vamos falar agora sobre migração, fluxos migratórios. A migração, gente, ela acontece desde os primórdios da humanidade. Porém, certo? Nós devemos discutir quais são os fatores que fazem as pessoas migrarem atualmente. E o primeiro fator, certo? É o fator econômico. Então, a motivação que faz com que as pessoas abandonem suas terras para ir a outras é a busca por melhores condições sociais e econômicas. Fazendo com que o coxete africano seja assolado por emigrações. É a saída, certo? Da população em busca de melhores oportunidades. Trazemos uma imagem que traz referência, né? De um título conquistado pela seleção francesa, mas o que é que nós podemos perceber? A quantidade de atletas que têm origem africana, que saíram, né? Das antigas colônias francesas no continente africano e foram tentar a sorte uma melhor condição, né? No continente europeu. Então, as imigrações são destaques no continente africano devido às péssimas condições de saúde. Destacando também as imigrações internas, né? Pois, elas se apresentam como as principais, As pessoas que saem de um país, certo? Elas somam a migração interna com a maior quantidade. Nem todo mundo tem a, vamos dizer assim, entre aspas, a sorte de sair de um país e conseguir ir para um país desenvolvido. Primeiro, ele passa muitos anos nos vizinhos, certo? Eles vão saindo aos poucos. Então, as imigrações internas ainda são muito influentes, certo? Dentro do continente africano. Aí nós temos um gráfico que vai tratar dessa condição. Espero que depois vocês possam ler, avaliar, para vocês verem, né? Quais são os países que mais recebem imigrantes dentro do próprio continente africano. Chegando até o último tópico, né? Que são os refugiados e os deslocamentos internos, né? Devido às condições alarmantes, né? De problemas sociais, conflitos, certo? Guerras tribais, dentro de um país, né? Os conflitos civis, assim chamados, faz-se necessário o deslocamento urgente de uma camada da população. Então, refugiado é o nome que se dá às pessoas que têm que sair do seu território, porque senão corre risco de morte. Beleza? Então, nós temos muitos dos migrantes citados até agora sendo considerados refugiados, pessoas que foram forçadas a deixar seu país, certo? Nós temos o caso do Sudão do Sul, a Somália, certo? Que se destacam nessa situação alarmante. Então, certo? A gente vai encerrando por aqui este conteúdo e até o nosso próximo encontro.